Oi gente, tudo bem? Hoje eu e as meninas fizemos o micro-ondas e as meninas estão muito ansiosas para estrear Olha de bonito o micro-ondas que a gente fez, se você quer aprender a fazer tem um vídeo aqui no canal, né mamãe? É, e é um conjunto que parece do armário, mas quando a gente fazer a geladeira vai ficar muito legal ainda Então pessoal, vamos dar um tempinho para vocês darem o like, se inscreverem no canal e não pularem o anúncio, por favor Por favor? De você não pular o anúncio já ajuda muito Então tá bom, bora lá para o vídeo Olha pessoal, hoje eu e as meninas fiz a mão do micro-ondas e elas estão ansiosas para estrear Ai, estou louca para comer pipoca de micro-ondas É agora que a mamãe tem micro-ondas, dá para fazer coisa no micro-ondas para nós comer Mãe, um aviso que eu esqueci de contar, sou alérgica a pipoca doce Também sou Eu gosto de salgada Também não sou muito foda As bebês não são alérgicas a pipoca doce, pessoal Então não liga se eu fazer só pipoca salgada Eu nunca fiz pipoca no micro-ondas Então eu vou ver o pacote Pipoca de micro-ondas Aqui atrás Atenção, esse lado é para cima Tem que pôr esse lado para cima Vamos lá fazer, bebês É, mamãe Deixa a mamãe levantar Aqui, né Aqui, nossa, esse micro-ondas é muito alto, né pessoal Eu coloquei assim, né Para o lado Para cima, mamãe Coloquei, agora eu vou ligar por quantos tempos, bebês? Mamãe, tenha só Três minutos Três minutos Três minutos Pronto, enquanto vai fazer Tá instalando as pipoca Nossa, que delícia Nossa, que barulhão Já tá pronto, mamãe Não, filha, tá estourando Enquanto está, eu vou fazer um suco de morango para a companhia Deixa eu pegar aqui Minha do suco, né Produção, pode pegar o açúcar para mim? Ah, tá aqui Obrigada É, mamãe O açúcar, produção, já deixou ponto Obrigado, produção Ah, também tem uma colherzinha do açúcar Não Pessoal, agora eu vou adoçar o açúcar para as babies Assim, ó Com bem jeitinho Já deu, né Babies? Já, mamãe Esse bem docinho Isso é espetalhista também Deixa eu provar Agora Hum Tá bem docinho mesmo Hum Vou colocar aqui a colherzinha Que fome, mamãe A pipoca tá ponta A mamãe tem que ver Já Ih, falta um segundo Ih, parei Já tá pronta sim Mas Uau Um aviso Só um adulto para abrir esses pacotinhos de pipoca Porque tem muito vapor Pode queimar, né A mãozinha do bebê Como ficou gordinho o pacotinho, mamãe Ficou mesmo Será que ficou bonita as pipoquinhas? Vou abrir Abre Olha Que delícia, mamãe Estão até bonitas Agora eu vou pôr para vocês Mas antes eu vou colocar um pouquinho de sal Pronto Só para garantir mesmo Essa quantia acabou um filhão, mãe Só um pouquinho, mãe Põe mais Primeiro essa Depois come mais Porque daí Se não fez não Comeu muito Pode Segurando seu potinho Que gostoso, mamãe Tá com uma carinha boa mesmo Hum, tem vontade de comer a pipoca das minhas filhas, mas não posso Vai comer tudo, mamãe Vai sobrar para você um panopacote O bom de ser mãe que sobra para o pacote Ai que gostoso, mamãe Mãe, tem mais no da Alice Ai eu vou comer Não tem não Tem a mesma quantia para cada Hum Gente, Bia Agora quer que eu dê para vocês? Quer Hum, essa Cheira dessa pipoca Está muito boa Babies, agora está na hora A gente vai fazer um cineminha E para acompanhar suco e pipoca Hum, que delícia, mamãe Hum Pessoal As Babies amam ver aqueles carros, você sabe? E elas viram um montão de carros passando na rua Que gente Os candidatos, era muito bonito Hum, elas adoraram as luzinhas, o balulinho Agora, mamãe com o lojão O que vocês querem ver, Babies? O canal da família Unicórnio, mamãe Ah, aquele vídeo que eu falei que era A Bé Eu, pequena A Maria Clara, pequena Que lindo Que linda Que lindo esse canal, mamãe Eu adoro, mamãe A mamãe está impressionada, eu acho que a mamãe vai chorar A mamãe vai trazer uma surpresa para vocês O que, mamãe? Mamãe não pode contar, surpresa e surpresa Tá bom Mamãe já volta Pode ficar aqui Ah, sorvete, mamãe Com uma cobertura muito boa Pipoca, sorvete e cineminha, mamãe Perfeito Viu como funcionou bem nosso Micóondas? Gostei Vocês gostam de comidinha de Micóondas? Nós gostamos Coloca lá nos comentários no Instagram Eu amo Eu quero mais sorvete, mamãe Mais sorvete Meu Deus, é do Napolitano Sabor favorito da mamãe Hum, que gostoso Qual é o seu sabor favorito de sorvete? Tudo sorvete Napolitano O meu Napolitano Que gostoso Puxaram a mamãe mesmo Hum, mamãe ama E ama Napolitano Dá e açaí Nossa Hum, que legal, pessoal Vocês gostaram do vídeo? Vocês gostaram de ver funcionando o nosso Micóondas? Dá um like Se inscrever no canal E nós vamos continuar aqui comendo pipoca, sorvete Tomando suco E assistindo o canal da família O Micórnio Uau Seja alta Deixa o like Se inscrever no canal Beijos Beijos Tchau Tchau